Estamos aqui em Japorã, daqui a pouco chega o secretário estadual de governo para investimentos em saneamento básico. Japorã sai na frente na região, já vai apresentar algo que já foi feito nos últimos anos, né Gabriel? Estou aqui com o vice-prefeito da cidade, Gabriel Clasma. Bom dia, Jandaia. Tudo bom? Bom dia, amigos e amigas. É verdade, Jandaia. Queremos aqui na oportunidade agradecer mais uma vez a presença do governo do estado, através do Sérgio de Paula e do Ridel. Nós já temos concluído a unidade de tratamento, essa unidade já tem a ligação para o esgotamento do tratamento e nós temos aí mais de 140 unidades domiciliares ligadas já a essa rede. Hoje teremos o lançamento da ampliação de mais 340 e poucas unidades. Isso é importante. Japorã é um município onde a cidade possui poucos domicílios, menos de mil domicílios na cidade e isso fará com que praticamente 50% da nossa cidade esteja ligada com o tratamento de esgoto tratado. Fala um pouco para a gente também sobre essa grande obra de 60 milhões de reais ligando Japorã a Iguatemi. A obra já começou. É muito importante essa obra para o desenvolvimento de Japorã, para a ampliação do desenvolvimento de Mundo Novo e para o desenvolvimento de Iguatemi, de nossa região. Somos um município de fronteira. O governador Reinaldo Azambuja fez um compromisso conosco já há alguns anos, na oportunidade da administração do Vanderlei Bispo e da gente. A obra já começou, está andando bem. A empresa que está tocando a obra é uma empresa de renome e isso, na realidade, vai trazer um outro momento para o nosso município. Os munícipes já vivem a felicidade, o momento otimista dessa obra acontecendo. Gabriel, como que é esse mandato diferente? Vocês assumiram a administração pública em Japorã em dezembro último para um mandato de 13 meses. Como se adaptar a um mandato tão curto? É verdade. E quero lembrar ainda, Jandai, que além de ser um mandato muito curto, no início do mandato já começou a pandemia. Evidentemente que nós viemos participando já há algum tempo da administração pública. Éramos e somos parceiros do Vanderlei Bispo, que infelizmente teve o seu mandato suspenso e houve uma nova eleição. O companheiro amigo, Paulão, assumiu a prefeitura. Estamos trabalhando, evidentemente, com a nossa visão daquilo que o povo gostaria que acontecesse. Entre essas ações, readequação de estradas, presença constante no meio da população, reestruturação do distrito de Jacaraí, reestruturação de algumas ruas e da cidade de Japorã e uma reestruturação administrativa, dando agilidade para que as necessidades do nosso povo possam ser atendidas. Show de bola. Obrigado, Gabriel.